Olá, boa noite. Amor, ordem e progresso. O panorama de hoje fala sobre os 128 anos da República Brasileira. Vamos mostrar a influência do positivismo no movimento que rompeu com a última monarquia do continente americano. Qual o significado atual das ideias de Augusto Conte? Por que excluímos o amor para ficar apenas com a ordem e o progresso? E em meio a uma das maiores crises políticas e institucionais do país, qual o futuro do nosso federalismo? Veja também, trabalhadores negros sofrem mais os efeitos da crise econômica. Detentos da capital recebem capacitação para trabalhar com artesanato. E ainda, as atrações da Feira do Livro de Porto Alegre. A República Brasileira completa amanhã 128 anos. Mas você sabe quais as ideias que impulsionaram o fim da última monarquia instalada no continente americano? Foi o positivismo do francês Augusto Conte, que deu a base teórica aos republicanos brasileiros. Aqui no Rio Grande do Sul, a doutrina gerou as políticas públicas de Júlio de Castilhos. E nossa reportagem esteve no Templo Positivista, localizado na Avenida João Pessoa, em Porto Alegre. Quem quiser conhecer mais sobre esse período histórico, também pode ir lá visitar o local nas manhãs de domingo, a partir das 10 horas. Ao som do harmônio, ecoa uma tradição marcante na história do Brasil. Estamos no Templo Positivista, o único em funcionamento no mundo e também o único construído conforme o modelo arquitetônico de Augusto Conte. No altar, a imagem de uma mãe, a humanidade. Nas laterais, bustos com grandes nomes, da filosofia, as artes. O positivismo propõe a existência, a interpretação da ciência e o conhecimento, valores completamente humanos. O lugar foi inaugurado há quase 90 anos e tombado pelo patrimônio estadual em 2010. O guardião, Erlon, foi quem nos recebeu. A ligação com a doutrina começou ainda pequeno, quando o pai o trazia ao templo. Em 2013, o último responsável adoeceu e mais tarde faleceu, ou se transformou, como diz a doutrina, deixando um pedido para que Erlon seguisse no posto. Eu comecei como auxiliar do mestre Capelli, a Fran e o Pedro Capelli, que sempre temos que lembrar esses grandes homens que ficaram praticamente sozinhos e muito mal compreendidos, muito mal assessorados, sozinhos à frente da instituição por muitos anos, mas sempre mantendo o ideal de mantê-la aberta, não cedendo a especulação imobiliária, não cedendo a interesses de grupos partidários, de grupos de interesses de bairro. Na fachada, palavras conhecidas. O positivismo tem influência marcante na proclamação da república, ou a república que não foi. Assim, Aristides Lobo, ministro do governo provisório de Deodoro da Fonseca, mostrou seu descontentamento com o fato. Segundo ele, o povo, que pelo ideário republicano deveria ter sido o protagonista dos acontecimentos, assistira a tudo bestializado, sem compreender o que se passava, julgando ver, talvez, uma parada militar. Para entender, é preciso relembrar, no final do século XIX, o Brasil era a única monarquia na América, as instituições atrasadas e fraudulentas. A proclamação foi um golpe militar, que pouco ou nada mudou no modo de controle social, segundo os historiadores. Mas, para entender a relação com o positivismo, é preciso considerar que os ideais contianos iam ao encontro dos anseios de militares e membros da classe média republicanos. Defendiam a ordem como caminho para o progresso. Muitas medidas governamentais no início da república tiveram base positivista, como a separação oficial entre igreja e Estado na Constituição de 1891. Talvez o maior avanço que Augusto Conte trouxe para o pensamento humano, para o novo paradigma da religiosidade, seja esse. Uma religião não teológica. Dissociar a palavra religião da palavra teologismo. Nós podemos ser muito religiosos nos religando ao próximo, sem necessariamente ter que nos religarmos a um Deus, ou a alguma força fantasmagórica, sobrenatural. Isso aí fica no íntimo de cada um, na crença individual de cada um. A doutrina também está expressa em um dos principais símbolos do país, que é uma mescla de referências. O verde simboliza a casa de Bragança, da qual fazia parte Dom Pedro I. O losango amarelo, uma homenagem à casa de Habsburgo, de Dona Maria Leopoldina. O círculo azul representa o céu da manhã de 15 de novembro de 1889. Sobre ele, duas expressões positivistas do lema, o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por meta. Muita gente se pergunta por que a palavra amor não foi incluída. Recentemente, o tema voltou a ser discutido quando o designer Hans Donner propôs adicionar a expressão. Ao invés de colocá-lo na bandeira, talvez a gente deva realmente fazer uma reflexão de onde nós podemos colocar o amor na nossa vida, nas nossas práticas políticas, não é? Porque quem ama não se corrompe, quem ama não deixa as crianças sem merenda, em função da corrupção, não é? Quem ama não entrega um patrimônio nacional de mão beijada para as oligarquias estrangeiras. O amor nunca foi tirado da bandeira, ele estava subentendido da bandeira, seja como parte integrante da ordem ou seja na dupla face de Teixeira Mendes, como o altruísmo, que é um amor sem a necessidade de receber nada em troca. E é isso aí que a gente deveria exercitar mais no Brasil, inclusive. Bom, e às vésperas do feriado da Proclamação da República, o Panorama aproveita para debater o contexto histórico que deu origem ao nosso sistema político e avaliar também a evolução da República Brasileira ao longo do tempo. Para isso, vamos conversar com o professor de Direito Constitucional, Eduardo Carrion. Muito boa noite, professor. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Panorama. Muito obrigado. E, antes de tudo, parabéns pela abertura da matéria que está de excelente qualidade. O que significou a Proclamação da República 128 anos atrás? Nós temos que entender que as mudanças no Brasil elas se dão de forma muito peculiar. Não são rupturas propriamente. O Brasil avança aos poucos. E a Proclamação da República, que, em grande parte, foi um movimento popular. Inclusive, na matéria, vocês reproduzem, um dos ministros do novo governo, Aristides Lobo, teria dito, e isto é muito referenciado nos livros de história, que o povo teria assistido à Proclamação da República bestificado, um pouco ausente do processo. Mas, de qualquer maneira, foi uma mudança importante. Foi a forma de o Brasil avançar, aos poucos. Mudamos alguns referenciais. Aliás, o Brasil normalmente faz suas mudanças sem revoluções, né? A gente teve a Proclamação da Independência sem uma revolução e o povo, novamente, ficando de fora da Proclamação da República. O que isso gerou aí de herança cultural, política, para a gente? Isso tem vantagens e desvantagens. Se nós pegarmos, por exemplo, as três grandes revoluções caracterizadas como democrático-burguesas, a partir do século XVII. Século XVII e XVIII. Século XVII, Inglaterra. Século XVIII, Estados Unidos. E França. São sociedades que, talvez até em função do aprofundamento desse processo de ruptura com relação ao antigo regime, o regime anterior, a sociedade que surge posteriormente a estas revoluções, foi onde houve uma frutificação mais intensa na da experiência democrática. Por outro lado, na América Latina, em especial no Brasil, nós tivemos processos de transição de cima para baixo, não de baixo para cima. E o passado cobra o seu preço. E hoje, ainda, a bandeira, o ideário republicano, numa perspectiva, assim, mais ideológico-política, não tanto a República como se diferenciando da monarquia, mas a República como atenção ao interesse público, essa visão da coisa pública como efetivamente coisa pública e não coisa privada, é uma tarefa ainda da nossa sociedade e da nossa política. Nós instaurarmos, não seria tanto restaurar, mas instaurar uma efetiva perspectiva, um efetivo espírito republicano. Nesse sentido, eu poderia dizer que a Inglaterra, que do ponto de vista do sistema de governo, da forma de governo, é uma monarquia, que a Inglaterra é mais republicana do que o Brasil. As fases aí do nosso desenvolvimento, no que diz respeito à República, claro, evoluímos nesse ideário republicano, passando da República Velha até chegar à República Nova, enfim, o momento atual, redemocratização? Não, seguramente sim. Para termos um termo de comparação, na República Velha, que se inaugura com a proclamação da República, em 1889, até a Revolução de 30, em torno de quatro décadas aproximadamente. Nas eleições mais disputadas neste período, na República Velha, que eram as eleições presidenciais, no máximo, 3% da população participava no processo eleitoral. 3%. Hoje, o nosso eleitorado, potencialmente, é em torno de 70%, 75% da população. em torno de 130, 135 milhões de eleitores, numa população... Não, um pouco mais. Eu que estou me enganando. Mais de 135 milhões. Em torno de 70, 75% de uma população de 205 milhões de habitantes. Ou seja, a participação aumentou quando antes era restrita quem tinha mais dinheiro e mulheres também não votavam. Exatamente. Era a distinção entre cidadãos ativos, que tinham direito de voto, e cidadãos passivos. As mulheres não tinham direito de voto. Elas só conquistam o direito de voto com o Código Eleitoral de 1932, após a Revolução de 30. E o voto era obrigatório para os homens, facultativo para as mulheres, neste momento, salvo as mulheres servidoras públicas, o que reflete uma discriminação. Bom, no próximo bloco, a gente continua comentando aí a evolução da República Brasileira e vamos discutir também a situação de hoje com essa crise institucional que vivemos. Agora vamos falar de Feira do Livro de Porto Alegre. Quem está lá na Praça da Alfândega é a repórter Simone Feutes, que nos traz os detalhes de um projeto bem legal que une música, educação e entretenimento para os pequenos. Boa noite Simone, conta para a gente como é que funciona esse projeto. Boa noite Dalva, boa noite a todos. Esse projeto se chama Maurício e os Imaginários. A música que está tocando aqui faz parte dessa ideia de transmídia, que traz livro, literatura, mas também música e também tecnologia, porque esse livro pode ser acompanhado em 3D. Então nós vamos conversar agora com o Maurício Reck, que junto com a Carolina Leandres Reck, são os autores dessa ideia. Como é que isso tudo, esse projeto surgiu direto para os pequenos? Primeiro, boa noite a todos. O projeto surgiu no momento de transição da minha vida profissional. Eu e a Carolina recentemente tínhamos nos reencontrado. Nós fomos colegas de escola e depois de 20 anos a gente se reencontrou e eu trabalhava como executivo de futebol. E ela percebeu que eu não estava muito feliz com a minha função, com a minha atividade e eu parei para repensar. Foi muito importante isso em 2014 e a gente criou um projeto infantil que a gente pudesse trabalhar situações que a gente pudesse utilizar em casa. Nós temos três filhos pequenos e aí eu unia minha paixão pela música. Eu toquei sempre, desde os quatro anos de idade, eu toquei violino dos quatro aos quatorze com meu pai, que é professor de música da OSPA. E depois violão, guitarra, sempre escrevi. E a gente resolveu participar com as nossas crianças e isso acabou virando um projeto de vida meu e da Carolina de boa parte da vida dela também. Ela segue na atividade profissional dela. A Carolina é médica. Eu quero saber como é que o espaço da mãe e da médica colaboraram nesse projeto. Tudo bom. Eu acho que o espaço da mãe, principalmente, colaborou muito para que a gente conseguisse desenvolver um conteúdo que fosse divertido para as crianças, mas que fosse educativo e com música de qualidade. E que a gente conseguisse retratar o dia a dia das crianças, as atividades cotidianas, que isso aproxima um pouco mais do universo deles. Então, eles conseguem participar bastante com a gente. E o lado profissional tem a parte médica. Eu sou professora universitária. Então, essa parte um pouquinho do desenvolvimento, das etapas, a gente conseguiu trabalhar de uma forma bem bacana também. São trabalhos que são muito voltados para o público infantil até o terceiro ano do ensino fundamental. Fala para a gente, assim, como é que a gente coloca essas crianças a se movimentar e a participar nesse projeto? Nós fazemos apresentações nas escolas, né? E esse modelo a gente vai usar aqui amanhã, na Feira do Livro, às 16h30, no Espaço do Conhecimento. Nós chamamos de Pocket Shows. Então, nós apresentamos os personagens, a sinopse, que é um projeto novo, né? Tem um ano que ele foi lançado. E nós fazemos uma contação de história, musicada ao vivo. Então, eu toco guitarra, conto a história. A gente faz intervenções com as crianças, eu e a Carolina, sobre os erros e acertos da história. E quando ela termina, por isso que o projeto é Transmídia, né? Ela prossegue, tem uma segunda parte, que é uma animação em 3D, cujo áudio é uma das músicas do CD. O pessoal já está acompanhando em casa, a gente tem um pedacinho aí para mostrar. E como é que isso tem funcionado com as crianças? Principalmente com o apelo hoje, cada vez mais ligado à tecnologia, a colocar eles em movimento e a participar. Muito bem, porque a gente está unindo a parte tradicional do livro físico, né? Com a tecnologia em animações em 3D. Com músicas que eu fiz musicalmente pensando em nós, adultos. Então, são tocadas para nós e as letras para as crianças. Porque com filhos pequenos, a gente estava com dificuldade de achar algum material que a gente quisesse curtir, ouvir junto. E até por respeito às crianças, assim, que vão ser algo muito repetitivo, né? Então, a gente conseguiu fazer isso. E nas apresentações, o que é bacana é que, quando termina depois essa parte do vídeo, nós temos duas atividades. Para os menores, não alfabetizados, a gente faz percussão. Então, a gente põe mais uma animação e trabalha sons e movimentos e dança. Fica uma agitação muito legal dentro da aula, eles se identificam muito. E com os maiores, a gente cria um refrão na hora. Então, a gente pega um tema, por exemplo, nas últimas escolas, o último tema foi medos. Então, as crianças falam sobre os medos delas. E a gente cria ali, eu pego o violão, faço uma melodia, montamos a letra. E elas cantam e saem felizes com uma música que elas mesmas criaram comigo ali durante a apresentação. Vou pedir para o Carlos Alberto mostrar aqui um dos trabalhos. Esse que está sendo lançado aqui na Feira do Livro. O Maurício já falou, amanhã, às quatro e meia da tarde, tem encontro com os escritores aqui no Espaço do Conhecimento. E dá o serviço. A gente está aqui em frente à banca, onde pode ser comprado esse kit. É a banca da AGEI, que é a Associação Gaúcha de Escritores Independentes, da qual nós somos associados. Tem os nossos livros. Tem ali na seção de autógrafos também, né? Que é o corriqueiro aqui da feira, de quem está autografando, tem os livros à venda. E a AGEI fica bem em frente aqui ao Espaço do Conhecimento. Então, é muito fácil de encontrar. E é muito importante para nós que os pais venham e participem com as crianças dessa apresentação, que a gente vai ser a primeira que nós vamos unir os dois livros e as duas animações. E eu tenho certeza que vai ser muito divertido. Lembrando, nós tratamos sempre questões comportamentais das crianças sob uma ótica humanista. porque a gente acredita que nós vivemos aí uma grande evolução tecnológica e, independente dos empregos que vão surgir, como vai ser o mundo no futuro, o ser humano sempre vai ser importante. E é isso que a gente está buscando trabalhar, o ser humano. Está vendo aí uma bela programação para amanhã, no feriado, com as crianças aqui na Feira do Livro de Porto Alegre. Maurício e Carolina, muito obrigada pela participação de vocês. A gente volta daqui a pouco, aqui da Feira do Livro. Dalva. É isso aí, Simone. Até daqui a pouco. Bom, e depois das informações da Feira do Livro, é hora de conferir um resumo de notícias desta terça-feira, dia em que professores em greve protestaram em frente ao prédio da Federação. Com um cordão humano, professores e funcionários de escolas públicas estaduais bloquearam hoje as entradas da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul. O prédio da Federação fica no Centro Histórico de Porto Alegre. O objetivo da manifestação é conseguir um novo encontro com o governo do Estado. Parte do Magistério Gaúcho está em greve há 71 dias. Mais de 10 toneladas de sucata automotiva foram apreendidas em canoas na região metropolitana da capital em uma nova etapa da Operação Desmanche. Um ferro velho foi interditado por crime ambiental e o seu proprietário encaminhado para a delegacia de polícia do município. Desde fevereiro de 2016, mais de 60 pessoas foram presas em diferentes edições da Operação Desmanche. Também foram apreendidas mais de 3 mil toneladas de sucata e interditados 85 estabelecimentos. O procurador-geral do Ministério Público de Contas, Geraldo da Camino, emitiu parecer pedindo indisponibilidade de bens e multa de 40 milhões de reais a cinco ex-diretores do Badesul. Os gestores teriam desconsiderado normas do banco na hora de conceder financiamento à IESA, óleo e gás. A empresa não pagou as prestações e depois de encerrar as atividades, entrou em recuperação judicial. O processo segue agora para o Tribunal de Contas do Estado. Ainda hoje conheço o projeto que leva a capacitação profissional para os detentos da capital. E depois do intervalo, desemprego atinge com mais intensidade trabalhadores negros da região metropolitana de Porto Alegre. A gente volta já. A recessão atingiu com mais intensidade os trabalhadores negros na região metropolitana de Porto Alegre. É o que revela a pesquisa de desemprego divulgada hoje pela FE. Historicamente, a taxa de desemprego para a população negra é mais elevada. Em períodos de recessão econômica, o impacto do desemprego é maior para essa população, porque de forma geral, ela já tem inserção precária no mercado de trabalho. A população negra, ela tende a se inserir de uma forma muito mais frágil, porque ela está mais propensa a se inserir em trabalhos informais. E quando eu digo trabalho informal, não estou dizendo que todo trabalho formal é bom. Mas o problema é que o trabalho informal, por exemplo, da população negra é na construção civil, é o trabalho informal em serviços pessoais, então cabeleireiro, manicure. São serviços que, num contexto de crise, eles são rapidamente dispensados ou eles não são tão prioritários. Em 2016, houve perdas de postos de trabalho de modo geral. No entanto, a saída do mercado foi mais acentuada para a população negra. Segundo a pesquisa, a taxa de desemprego total aumentou de 12,6% para 16,1% entre 2015 e 2016 para os negros e de 8,1% para 9,9% para os não negros, no mesmo período. Outros indicadores que nós vamos olhar, por exemplo, quanto ao rendimento médio, nós temos que a queda do rendimento também foi maior para a população negra do que para a população não negra. Os dados relativos ao rendimento médio real apontaram redução, tanto para negros quanto para não negros. No entanto, a população negra ainda ganha menos. O rendimento médio caiu de R$ 1.652 para R$ 1.485 para os negros e de R$ 2.203 para R$ 2.025 para os não negros. O mercado de trabalho produz muita desigualdade, porque, na verdade, existe uma divisão social do trabalho e, paralelamente a isso, a gente tem uma divisão sexual, ou seja, trabalho de homens são diferentes dos trabalhos de mulheres. homens ganham um salário diferente do salário de mulheres e tem uma divisão racial que a gente pode pensar da mesma maneira. Bom, e agora nós voltamos a falar sobre o tema em destaque no panorama de hoje, a República Brasileira. E o nosso convidado é o professor de Direito Constitucional, Eduardo Carrion. Professor, a gente vive aí uma crise institucional e política das maiores já enfrentadas no país. O que esperar depois desse contexto, depois de tantos problemas enfrentados pelo Brasil? Aproveitando para fazer um gancho com a matéria anterior... Diga! ...mostra que nós não temos ainda suficientemente uma dimensão republicana e democrática. A questão dos negros no nosso país, que de uma forma ou de outra, continuam ainda a ser discriminados. Isso por um lado. Por outro lado, eu gostaria também de lembrar, acho que no primeiro bloco, aquela matéria sobre o Templo Positivista. Na João Pessoa, entre a Venã Soares e a José Bonifácio. É um primor este templo. No final da vida de Augusto Conte, que foi o pai do positivismo, houve uma espécie assim de inspiração ou deriva religiosa, a religião da humanidade. Então, criaram-se estes templos aqui em Porto Alegre, há um no Rio de Janeiro e, salvo engano meu, um terceiro na própria França, que é a pátria de origem do Augusto Conte. O nosso templo aqui é um primor, merece uma visita e deveria fazer parte do roteiro cultural da cidade. Não é muito referido, né? Poucos conhecem. Poucos conhecem. E é interessante observar-se os degraus e as palavras de ordem do positivismo. Então, humanidade, mulher, trabalho, proletariado, uma expressão que utilizava-se na época, são umas 10 ou 20 palavras de ordem que refletem o ideário do positivismo. E a nossa bandeira no Rio Grande do Sul, melhor, o nosso dístico, o nosso escudo, ele retoma aquelas referências da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, mas fazendo uma pequena mudança, que é a influência do positivismo. Liberdade, igualdade, humanidade, que talvez seja uma expressão mais ampla à humanidade do que fraternidade. Então, na nossa Primeira República, aqui no Rio Grande do Sul, houve uma influência positivista muito forte. Ela se reflete ainda hoje? Eu acho que se reflete. Precariamente, infelizmente. Porque a nossa elite política, em grande parte, entrou no diapasão, no ritmo da elite política nacional. Nós sempre nos orgulhávamos da nossa diferença. A experiência da Primeira República, aqui no Rio Grande do Sul, com Júlio de Castilho e Jorge de Medeiros, nós tivemos uma modernização. A criação dos cursos universitários, uma visão mais correta da coisa pública. Agora, a verdade, uma visão autoritária. A ideia de uma transformação de cima para baixo. São os nossos limites históricos. Mas estamos perdendo muito desse referencial que nós tivemos no início do século passado, no Rio Grande do Sul, por influência do positivismo. A coisa pública. Além desse desafio de retomar o ideário, então, o que mais a gente precisa melhorar na nossa República? Muita gente fala, por exemplo, em mudanças no Pacto Federativo, ou até uma transição aí para um parlamentarismo, enfim. Como é que você avalia essas possibilidades? Sim, são questões postas no debate. Sistema de governo. Transitarmos do parlamentarismo por presidencialismo. O que é uma questão bastante complexa. E não sei se essa mudança de sistema de governo vai adiantar muito se nós não mudarmos as coisas mais importantes. De fundo, num certo sentido, nós estamos num momento que nós temos que aprofundar o aprendizado. Em grande parte, mudarmos a nossa classe política. A classe política que nós temos atualmente, grosso modo, respeitado algumas exceções, ela conspira, a rigor, contra o ideário republicano. A corrupção e outros malfeitos da nossa vida política resultam de práticas tradicionais e atrasadas. Nós temos é que aproveitar este momento em que temos este processo todo da Lava Jato para irmos a fundo. Mudarmos substancialmente essa experiência. Quem sabe conseguir mudar de baixo para cima agora mais participação? Nós estamos respeitando os procedimentos democráticos. Não podemos acreditar em alternativas salvacionistas. Nós temos é que aprofundar a democracia. E estamos dando os passos à frente. Há instituições hoje que se fortalecem e ajudam a levar à frente. Polícia Federal, Ministério Público, o Poder Judiciário, setores do Poder Judiciário. A consciência da sociedade, o trabalho dos meios de comunicação. Então, tudo isto colabora para nós resgatarmos ou aprofundarmos o ideário republicano no sentido de uma perspectiva de prezar a coisa pública. Tratando-se da esfera política e estatal, a coisa pública deve primar. E esse resgate da coisa pública é um passo importante em direção ao futuro. E é o que a gente espera, então. Exatamente. E vocês têm um papel importante, os meios de comunicação, nesse sentido. Ajudando a fiscalizar aí. Exato. Professor Eduardo Carrion, muito obrigada pela sua presença aqui no Panorama. Sempre à disposição. E parabéns pelo trabalho que vocês estão levando à frente. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Bom, e foi publicada no Diário Oficial de Porto Alegre a exoneração do diretor-geral adjunto do Departamento Municipal de Água e Esgotos. Com a saída de Rafael Zanetti, sobe para 15 o número de integrantes do primeiro e segundo escalões que deixaram a Prefeitura desde o início da gestão de Nelson Marquesan Júnior. Veja outras notícias em um resumo desta terça-feira. As vendas no comércio varejista do Rio Grande do Sul cresceram 0,8% em setembro, na comparação com o mesmo período do ano passado. Em 12 meses, o índice calculado pelo IBGE apresenta alta acumulada de 2,1%. É o quinto melhor desempenho do país. A receita do setor também está em alta no Estado. O crescimento foi de 1,3% em setembro, acumulando variação de 5,9% em 12 meses, o terceiro melhor resultado do Brasil. A Caixa Federal paga na sexta-feira o abono do PIS para trabalhadores nascidos em novembro. O benefício está disponível para inscritos há pelo menos cinco anos, que tenham trabalhado com carteira assinada pelo menos 30 dias no ano passado e com remuneração de até dois salários mínimos. Serão liberados mais de R$ 1,2 bilhão. Informações no site da Caixa. E o Ministério da Educação divulgou hoje o gabarito oficial das provas do Enem. O resultado está disponível no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. O boletim de desempenho, com a nota final de cada participante, será divulgado no dia 19 de janeiro. E enquanto não sai o resultado oficial do Enem, os estudos não param para quem está focado em ingressar no ensino superior. A reportagem da UPF TV foi conhecer histórias de dedicação para alcançar esse objetivo. Pessoas que dividem o dia entre trabalho e estudo. E também tem outras dicas preciosas para organizar a rotina de aprendizado. Tantas horas em frente ao computador não foram por acaso. O Leonardo passou o ano todo assim. A Priscila também. Eles são alunos do programa Tô Dentro, na prefeitura aqui de Passo Fundo. É uma preparação para quem quer começar um curso na faculdade. Mas a única diferença entre o Leonardo e a Priscila dos outros alunos é que eles conciliam o estudo com trabalho. Eu trabalho inicialmente das 8 da manhã às 8 da noite. Eu tive a possibilidade, com a ajuda dos meus chefes, eu saí um pouco mais cedo para ingressar na aula às 19 horas. Tudo começa com a prática de exercícios. Então, para colocar o corpo em alta, para saber que as coisas vão acontecer, toda manhã eu faço uma caminhada. Um bom café da manhã, super reforçado. Em seguida, eu já começo os meus estudos. A minha família é a base. Eles são bem compreensivos. Eles aprenderam a lidar com a minha ausência e respeito o meu tempo de estudo, que acaba se limitando só aos finais de semana, basicamente. Vida social, então? Não existe há um ano. As amigas, fiquei devendo muitas jantas, muitos encontros, mas é por um bom motivo. Tudo isso resume um pouquinho de uma rotina bem pesada. O Leonardo, por exemplo, é assessor de imagem e passou o ano todo buscando conciliar tudo isso ao mesmo tempo. Não é uma tarefa muito fácil, mas segundo ele, vale a pena. O primeiro ponto que eu resolvi foi traçar um método de estudos. Saber exatamente o que eu iria estudar, quando iria revisar e em qual momento revisaria outra vez. Então, com o auxílio de programas, de aplicativos na internet, eu tive um bom rendimento. A disciplina, normalmente, tu sozinho é meio complicado, mas é possível. Existem hoje inúmeros métodos de estudo, técnicas que você utiliza e que você pode fazer isso em casa. Na realidade, estudar junto, ter outras pessoas com o mesmo objetivo, isso facilita. E outra dica bacana é fazer exercícios, que também ajudam muito. Tu passar um assunto, tu falar a respeito de revolução industrial, tu falar a respeito de pré-história, ele fica contigo. Mas ele vai ser retomado cada vez que você tem que colocar isso em prática através de uma questão que você vai ter que saber o que é certo, o que é errado, quais são as alternativas que te dá, você traduzir isso em conhecimento. Com o passar dos anos, as responsabilidades aumentam, né? Isso perde um pouco do período hábil de estudo que eu teria, mas o importante é seguir em frente, não desistir e acreditar que vai ser possível. Bom, e agora a gente volta lá para a Feira do Livro de Porto Alegre para falar de um evento que está chamando a atenção na Praça da Alfândega. É o Desafio Literário, promovido pelo Instituto Estadual do Livro. Simone, como é que funciona essa competição? E que competição, hein, Dalva? No primeiro dia desse desafio, eram 41 competidores. Passaram para hoje 18. Primeiro miniconto, agora a Poetrix. Explica para a gente, Patrícia Langlois, diretora do IEL, como é que está sendo esse Desafio Literário. O Desafio Literário, nós estamos na segunda edição do Desafio Literário. O ano passado, então, nós já realizamos aqui na Feira do Livro. É uma competição de escrita literária. Então, onde os competidores, eles vão escrever um texto ao vivo, na hora, à mão e entregar para a gente. Cada dia é um gênero literário. Começou com miniconto, Poetrix. Amanhã é poema livre. Depois é crônica e finaliza com conto. Então, todos os dias eles escrevem. No outro dia pela manhã, lá no Instituto Estadual do Livro, na nossa sede, na André Poente, as pessoas, então, nós temos três jurados, que é um membro da Associação Lígia Verbuque e um membro da Academia Rio Grandense de Letras e um membro da Associação Gaúcha de Escritores. Então, eles se reúnem e avaliam. Aqueles que tiraram 7 e acima de 7 permanecem no desafio e podem fazer a segunda etapa. A gente coloca um nome na porta da entrada do local e aqueles que estão com o nome na lista, então, já entram para fazer a próxima etapa, o próximo desafio. O legal disso tudo é que, além de serem gêneros literários diferentes, o tema é escolhido na hora, é sorteado na hora. E outra coisa é que tem escritores que já têm livros editados, que participam e também gente nova, que está formando também novos escritores. Isso. Então, é um dos objetivos do Instituto Estadual do Livro, é que a gente estimule a escrita. E nesse concurso, é bem isso mesmo, para estimular a escrita. E a gente teve, assim, no miniconto, o tema foi amizade e agora, no Poetrix, o tema foi violência. O tema foi sorteado pelo secretário adjunto da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, André Crisum, ontem e hoje pela Valesca de Assis, a patrona da Feira do Livro. Então, assim, até sexta-feira tem esse desafio acontecendo. No sábado, acontece, então, a grande revelação dos vencedores. E eu queria que tu falasse para a gente sobre as atividades que o Yael está fazendo, os destaques aí dos escritores gaúchos que estão à disposição aqui na Feira do Livro de Porto Alegre. Nós temos, agora nós lançamos já aqui o Teatro do Simões Lopes Neto, que é o teatro do século XIX, com uma edição crítica de João Luiz Pereira Ourique e Luiz Rubira. São, ambos são professores da UFPEL, fizeram todo um estudo da obra do Simões Lopes Neto e do teatro. E eles encontraram três textos inéditos, que é a Michorgia, três peças inéditas, Coió Júnior e a Fifina. Nós vamos realizar, nós fizemos uma coedição com a editora Zuc e nós vamos realizar em março pelo Instituto Estadual do Livro e com a Casa de Cultura Maria Quintana, já leituras dramatizadas dessas três peças inéditas para o público conhecer. O livro está disponível aqui na barraca do Yael, venham adquirir, e é uma maneira que o Yael tem de preservar a memória da literatura rio-grandense fazendo essa publicação. Nós também temos aqui os 35 melhores contos, é uma organização da Maria da Glória Bordini. Esse livro, ele é a segunda edição, onde ela pegou 35 grandes contistas e escolheu o melhor conto de cada um. Esse é um livro que estava já esgotado e a gente fez então a segunda edição porque era muito pedido. Foi nosso campeão de venda, é o nosso campeão de venda aqui da barraca do Yael. Tá certo, tem best-seller aqui na barraca do Yael. Yael, muito obrigada pela tua participação conosco, a gente volta aí no estúdio, mas daqui a pouco tem mais Feira do Livro de Porto Alegre. E antes de encerrar o panorama, a gente volta com as informações lá da Praça da Alfândega. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para este feriado de 15 de novembro. E ainda, detentos da capital aprendem a trabalhar com artesanato. É daqui a pouco. O panorama está de volta e com uma boa notícia que vem lá de Rio Grande. Pinguins encontrados machucados no litoral sul gaúcho foram devolvidos ao mar. Um trabalho de equipe em defesa deste animal que está em extinção. Dez pinguins da espécie Magalhães foram liberados no litoral sul gaúcho. E de uma maneira diferente, em alto mar, distante 7 quilômetros dos moles da Barra do Porto de Rio Grande. Os animais marinhos apareceram nas praias do litoral, debilitados e com machucados pelo corpo. No Centro de Recuperação de Animais Marinhos, receberam todo o cuidado. A soltura teve ajuda fundamental da praticagem da barra, que disponibilizou lanchas para carona. E esta terça-feira foi de muito calor em todo o Rio Grande do Sul. É, o verão está chegando. Durante a tarde, as temperaturas passaram dos 30 graus. E amanhã não vai ser diferente, viu? Vamos ver no mapa, então? O feriado vai ser mais um dia com predomínio de sol e calor. A possibilidade de chuva a partir da noite, apenas na região da fronteira com o Uruguai. Nas demais áreas, tempo firme e poucas nuvens. E as temperaturas sobem ainda mais. Na fronteira oeste, a máxima pode chegar aos 34 graus em Uruguaiana. Já em Santa Maria, os termômetros marcam entre 17 e 33 graus. E em Porto Alegre, calorão de 35 graus. Na quinta-feira, uma frente fria provoca chuva em todo o estado. E um projeto quer ampliar as oportunidades de trabalho para pessoas privadas de liberdade, oferecendo capacitação técnica em artesanato. As aulas, uma parceria do Sesc e da Fê Comércio, acontecem na cadeia pública de Porto Alegre. Os retalhos nas mãos do Felipe poderiam ser comparados às fases de sua vida, que se unem entre liberdade e prisão, o certo e o errado. Aos 28 anos, está dois anos preso após romper a tornozeleira eletrônica. Hoje, é coordenador da galeria de detentos que passaram por tratamento de dependência química. A oficina oferecida é uma oportunidade também de refletir. Tudo que vem nos proporcionar com voluntários, atividades culturais, para nós abrange sim uma ideia de que a gente pode sim largar o mundo do crime, as drogas e tudo, e sim ter uma vida digna, reta, à base de trabalho e batalhar. Acho que para mim é muito importante sim essa conquista aqui dentro do projeto. 25 detentos fazem parte do curso de artesanato que está ensinando a fazer tapetes a partir de retalhos. O projeto Envolva-se é uma parceria do SESC e da Secretaria de Segurança Pública. O objetivo é ensinar uma atividade a partir dos resíduos do processo industrial. Nós oferecemos na parceria com o governo do estado e montamos no ano passado o primeiro curso, que foi na Penitenciária Madre Pelletier. Foi um curso realizado para as mulheres e esse ano nós repetimos a parceria pensando aqui na cadeia pública de Porto Alegre. Então o curso tem 18 horas de duração. O produto que nós estamos fazendo aqui durante esse curso são os tapetes feitos de tecido, então são retalhos de tecido que estariam indo para o lixo, que estariam agravando o problema ambiental no nosso estado e que estão virando um produto com valor comercial. Em janeiro deste ano, o presídio central passou a se chamar cadeia pública. Com 1.900 vagas, atua sempre além da capacidade e atualmente recebe mais de 4 mil detentos. De acordo com o diretor, de 2.300 a 2.500 tem acesso a alguma atividade ou projeto. São cursos muitas vezes que atingem 10 presos, outros atingem 50. A própria escola atinge 240 alunos, a própria dependência química tem um número X de presos, a própria igreja tem um trabalho especializado, a escola de artes que tem atingido periodicamente em torno de 30, 40 presos a cada evento. Então a gente consegue dar um suporte, atingir bem mais do que é previsto na nossa capacidade, que é 1.905 presos. Aqui eu tenho bastante atividade e estou firme para sair lá para fora e retornar para o meu trabalho, assumir meu cargo de trabalho. Faz nove meses e 20 dias que eu estou aqui e só tenho a agradecer o projeto, né? Tem várias atividades que não é igual a tanto sanar para a gente trabalhar aí. Lá no fundo a vida da gente é crime e droga e no projeto não, o projeto proporciona outras coisas melhores, entendeu? Com uma atividade que lá no fundo jamais a gente ia estar fazendo isso, ia estar falando de crime e é que a gente está aprendendo. E tem novidade para a gurizada na programação da TVE. A televisão pública dos gaúchos começou esta semana a exibir a série de Malicuia, dedicada ao público infanto-juvenil. São 13 episódios que mostram diferentes municípios do interior. Crianças nascidas e criadas em grandes centros urbanos conhecem a cidade natal dos avós, que migraram em busca de melhores condições de vida e contam histórias a elas. No Rio Grande do Sul, a produção foi realizada em Nova Pádua. A série recebeu financiamento do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Audiovisual Brasileiro. De Mala e Cuia vai ao ar às terças-feiras, às 4h15 da tarde. E antes de encerrar o panorama, vamos fazer um novo contato com a repórter Simone Feultes, que segue lá na Praça da Alfândega. Até porque amanhã é feriado. Será que tem programação especial na Feira do Livro? Como é que está o movimento por aí, Simone? Movimentação gostosa aqui na Feira do Livro de Porto Alegre, Dalva. Tem gente que traz seus chimarrão, tem família inteira vindo passear aqui e procurando as novidades da literatura. Tem gente que vende bicicleta, tem quem vende ônibus, vem a pé. Uma boa pedida neste pré-feriado. Eu estou aqui para conversar com o Rui Gonçalves, que é livreiro, e vai falar para a gente um pouco. Feira é um pouco menor, mas não perde seu charme. Ainda tem muita gente que deixa para vir aqui para escolher o seu livro na banca. Boa noite. Boa noite. Não, eu acho que a feira não é pequena. Tu pode ver que aqui tem 90 barracas instaladas, aí tu vai contar quantas livérias tem em Porto Alegre. Não tem 90 livérias. Então, eu acho que a livraria não está pequena, está no tamanho adequado. O público é esse e o movimento está excelente. Não dá para se queixar, o pessoal está vindo prestigiar. E o negócio é que nem dizia o americano Schumacher, o negócio é ser pequeno. Pequeno jeito de falar. A gente estava acostumado a ir até o cais do Porto, mas tu tem toda a razão. Fala um pouco da... Mania de grandeza. Mania de grandeza. Fala um pouco do que as pessoas têm procurado, principalmente aqui na tua banca. Bom, eu participo desde 67 na feira. Fundei a livraria em 72, 45 anos de livraria e 50 de livreiro. As pessoas procuram mais na área de ciências humanas aqui. Então, sai, subsele, arte, sei, feliz, da LPM, Felicidade Conta do Camargo, e assim vai indo. Mas a maioria é na área de ciências humanas, economia, política e sociologia. Muito obrigada. É que aqui na Feira do Livro tem para todos os gostos, para todo mundo que precisa, sempre tem um bom livro. Eu vou aproveitar para dar alguns dos destaques para amanhã, aqui na Feira do Livro de Porto Alegre. A gente vai ter a presença do Daniel Munducaru. É exatamente o nome dele, porque ele é dessa etnia indígena e vai estar no auditório Barbosa Lessa, do Centro Cultural CE, para falar sobre saberes indígenas e identidades ancestrais da atualidade. Outro destaque também é um painel que vai ter com dois dinamarqueses, exatamente porque esse ano a Dinamarca é um dos países homenageados no pavilhão internacional. Então, eles vão estar também no auditório Barbosa Lessa, só que às 18 horas, e seguem depois com sessão de autógrafo no final da tarde, às 19h30. A Praça de Autógrafos está cheia, tem música por todo lado, e a gente então encerra a nossa participação daqui, convidando a todos. Venham à Feira do Livro de Porto Alegre. Com vocês. Obrigada, Simone. Boa noite. Está aí, Feira do Livro, sempre uma boa pedida, principalmente nesse feriado de quarta-feira, feriado da Proclamação da República. Bom, na sequência, você fica com o debate TVE, que discute o refinanciamento das dívidas rurais. Uma boa noite, um ótimo feriado para você. Um ótimo feriado para você.